Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, a mil e um oficial Com esse shortzinho, galera, de um recebido Adivinha quem mandou? Vlog da Thelminha, galera, meu nome aí, ó Eliane Paula, Paula Lima Ok, galera, tá aqui bonitinho, certo? Vou abrir aqui pra vocês verem, certo? Olha, gente, meu pendrive, que lindo Olha, galera, vamos ver se eu consigo abrir aqui Pra vocês verem, olha, gente Meu pendrive zero bala que a Thelminha furacão me deu Galera, vão lá, curte o canalzinho dela, tá? Vou deixar aqui na descrição desses shorts Blog da Thelminha, me ajuda aí Beijos, fui, meu nome é tchau